Como estávamos falando, desde 1999 acontece a Jedi-Con, a maior convenção de fãs de Star Wars no país. As primeiras edições foram apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porém, outros estados também já tiveram edições do evento, como o Rio Grande do Sul e o Tocantins. E aí, gostou dessa dica? Espero que sim! Então veja essa e outras dicas completas em nosso canal e no YouTube. Fechou viagem? Se inscreva e fique por dentro de muitas novidades, curiosidades, sugestões. Eu espero você lá, fechou? Então, bora viajar!